O que? 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 Ela desce na pica 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 Empina a bunda e começa a dança Empina a bunda e começa a dançar Ela desce na pica 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 Esse é o seguinte, eu tenho certeza que você é de uma pessoa Quando você quer sair E eu tenho certeza que você quer sair E eu tenho certeza que você quer ir embora